Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim E saiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você não dá Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não, não acabou, não, não Acabou Eu não vou saber Viver Sentir Sentir Alô, nação Tivemos nossa página hackeada no Instagram Se puder Me dá essa moral Segue a gente lá No Instagram Arroba Flá Paródias Clube E no Youtube E também no TikTok Arroba Flá Paródias Clube Tamo junto, rapaziada